Aqueles que gostam de jogar Jogando a noite inteira Com uma vida desfegada Não esqueci de ser ao meu lado Eu não espero nada Nem que seja só a cor Pode ser entre os seus Gentileza com o meu poder Eu não espero nada 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau